Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rosa de Paula, público aqui ainda presente, muito obrigado, ouvintes da Rádio Clube Tanabi e aqueles que acompanham pela rede social. Quero aqui agradecer a Deus por mais este dia aí e espero uma boa semana para nós todos do Poder Legislativo e toda a nossa população. Falar aqui sobre a feirinha, a gente está acompanhando a feira de artesanato, bastante o público presente, mas algumas reclamações, inclusive o ano passado tivemos um número menor de barraca, preço bem menor, esse ano dobrou o número de barracas, só que dobrou o preço para os comerciantes, eles reclamam que aumenta a concorrência e fica difícil aí para ter seus lucros. E quanto à segurança, aumentou as pessoas, aumentou as barracas e a segurança foi cortada pela metade. Então, é preocupa e pessoas na quinta-feira, na sexta, ligando para mim, que eu aí como presidente consegue, representando a área de segurança, segurança faz falta. E eu fiz pedido nesta casa para que o prefeito, igual os prefeitos anteriores, pelo menos durante a semana da cultura, colocasse em ação a atividade delegada. Se ia gastar aí cinco, seis mil reais a mais, nós teríamos policiamento, uma viatura, duas a mais. Quero agradecer ao Sérgio Marqueólico, com todo o efetivo, fazendo um grande trabalho, pedindo a DGEM. Mas, prefeito, ainda nós temos uma semana, eu tenho certeza que o público vai frequentar. Vamos implantar essa atividade delegada. Vamos cortar gastos aí de alguns locais supérfícios que o senhor está gastando e colocar na área da segurança, que a nossa feirinha merece, a nossa população. Então, população, muita gente, pessoas aí de fora, pessoas estranhas. E, principalmente, ali no lado do parquinho, as mães e os pais vieram me reclamar. Estão, assim, um pouquinho assustados. Não se vê guarda, não se vê o segurança. Muito pouco. Reduziu pela menos da metade, cristal, do ano passado. Muito pouco. E eles não têm culpa. Mas eu acho que tem que investir. não é só cobrar dos barraqueiros, quase o dobro cobrou ano passado, e não investir na segurança. Segurança é prioridade. Eu continuo falando aqui. Tivemos reunião aqui, semana passada, retrasada, com os micro-empresários aqui, eu, Gilberto, vereadores. E eles lutam por um espaço no Distrito Industrial 2. E alguns, Gilberto, encontrei essa semana, pessoas falando, não, olha, fui na reunião, eu não fui, mas por que você não foi? Não, porque já está designado, já está tudo certo, o prefeito diz que já tem os terrenos. Eu disse, vocês estão enganados, tudo passa pela Câmara, e a nossa meta do Parque Industrial 2 não é o que vai acontecer no passado, da qual ainda a gente vai levantar o Parque Industrial 1. A gente vai começar dos pequenos para os grandes, dar o espaço para aquele que necessita, aquele que está lá no fundo do quintal, aquele que também gera emprego para o nosso município. Então, essa é a meta desses vereadores, desta casa. Se alguém prometeu o terreno para você, desacredita, não existe isso aí. Foi o tempo que o prefeito decretava um quarteirão, dois, dez mil metros, por vínculo político. Agora acabou, o Parque Industrial tem que passar pela Câmara, e a Câmara tem a grande responsabilidade de dar aquilo que vocês merecem, o microemprosário merece. Então, vocês podem ficar tranquilos, que esta casa vai lutar melhoria para o Parque Industrial. Vou falar aqui sobre o orçamento, o orçamento que nós veio para esta casa, nós lemos, agora vamos votar. E eu vou continuar lutando. Inclusive, fiz uma matéria nesse final de semana, já mandei até ao nível do advogado do Consegue, sobre segurança. E esse orçamento nós temos que empregar nas prioridades, Pardal. Educação, saúde, assistência social e segurança, da qual eu pedi aqui, com, na audiência pública, as pessoas que representam a parte de finanças do prefeito, que mandasse para essa casa uma rubrica. E não mandaram, mas eu vou fazer emenda e peço a todos vocês, vereadores, para que nós criamos uma rubrica na área de segurança. Se nós, se o prefeito pegar 2% do que é arrecadado no IPVA, que é quase 3 milhões de reais por ano, dá para nós cumprir todas as medidas. Dá para nós ter uma sociedade melhor sinalizada, semáforo, atividade delegada e totalmente 100%, inclusive Catu, Ibiporanga e Rincão, monitorada. Mas é só ter vontade, Cristal. E nós temos que lutar por essa rubrica na segurança. Onde já dá apoio a essa rubrica, nós temos dinheiro para ajudar a polícia militar, manutenção do prédio, ajudar a polícia civil, vocês lá. Nós temos que lutar. Vou fazer de tudo. E eu conto aqui, inclusive, se for possível, a nível de Ministério Público, que eu já conversei, para que eu tenha, se Deus quiser, o ano que vem, nós temos dinheiro para empregar na segurança pública. Porque hoje você vai pedir para o prefeito gastar 50 mil reais para colocar. Ah, não tem, não tem da verba, não tem destino. T tem, tem dinheiro. Esses 3 milhões do IPVA, o prefeito vai ter que declarar onde foi colocado. Porque eu sei que 15%, 25% educação, saúde e o restante. Nós não podemos, tudo que vem em dinheiro, destinar pagamento ao funcionário público. Inclusive aos cargos que ele vai criando. Só o cargo que ele criou nessas últimas semanas aí, dá mais de 30 mil. Dois cargos secretários, auxiliares. Isso aí dá para nós manter uma segurança pública, com atividade delegada e câmara, monitoramento, por mês, tranquilo. Não podemos, né, aceitar aqui. Essas versões, criação de cargo. Quando a gente fala aqui em terceirização, chega a arrepiar. Então, senhor prefeito, vamos atender a nossa segurança pública. Tem pessoas morrendo aí, falta de sinalização no pare, redutor de velocidade. Pessoas, vandalismo, porque não tem um monitoramento. Então, nós precisamos realmente prezar pela segurança pública. E nesse orçamento nós temos que aprovar. Marcos Paulo já falou aqui sobre a CPI para a falta d'água. Esse final de semana, inclusive mostrei para o presidente, passei por vários grupos, a falta d'água continua. A população só foi da Zona Norte enganada com o poço lá, furou mais 30 mil litros, dobrou de 10. Não adianta. A nossa rede de água e esgoto está sucateada, está podre. Nós temos que investir, gastar. Não adianta você, de 10 mil litros d'água, passar para 30 mil litros. Onde a vazão tem que ter pressão. Como que vai pressionar uma rede que tinha com 10 mil, com 30, numa rede precária? Nós vamos ter a perda de carga. São duas, três coisas que faz com a água chegar até a torneira. É a vazão, a pressão e a perda de carga. Eu não posso condicionar uma pressão a uma alta vazão, vai ter perda de carga, vai ter estourar toda a rede. Então nós precisamos investir. Pode furar o poço 500 mil metros. Não adianta. Nós temos que recondicionar, reconstruir essa rede. Para isso nós temos que gastar. Mas nós vamos continuar lutando. Essa CPI, eu já disse aqui, não é com o intuito de punir, de caçar ninguém, mas, seja agora na gestão Noraer, seja no passado, quem errou, se depender de nós, doa quem doer, vai pagar caro. Então esse é o objetivo dessa CPI, desta casa de lei, ter a coragem de assumir. Também sobre o ginásio de esporto, outra obra parada. Vamos acabar lá, prefeito. Vamos abrir uma CPI, doa quem doer no passado. Mas a gente, Cristal, com o México Esporte, todo dia está sendo cobrado. Vai esperar que lá cair? Vamos acionar, sim, o ginásio de esporte. Quem errou lá atrás, que se vira. Tem que pagar. Certo? Vamos abrir. O prefeito tem que ter a coragem de acabar aqui lá. Não está difícil. 150 mil reais, assim como ele acaba o TCC, acaba lá. E depois ele vai apurar a responsabilidade. Certo? Também, vamos olhar bem aí pelos bairros, Vila Rica, Zeonha, toda a limpeza pública. Pessoal colocando fogo em galho de ar, fica mais de 40, 30 dias sem pegar. Iluminação pública. Tem um poste aqui na Praça do Carabina, está caindo, está podre há 40 dias. Eu tirei umas 10 fotos, já mandei, inclusive, para a assessoria do prefeito, inclusive para a esposa no WhatsApp do prefeito, e ninguém toma providência. Então nós temos aqui para cobrar isso aí. E a Câmara do Dubai é mais uma conquista nossa. Vamos trabalhar, chegar próximo da população. E mais uma vez, reforçar aqui, que a creche abra até as 6 horas para entregar as crianças. Então, uma boa noite a todos, e a gente deseja aí uma boa semana.